Boa tarde a todos, vamos retomar a 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Antes de solicitar ao secretário que chame o próximo item, irei fazer apenas uma retificação, que trata-se do voto, ao proferir o voto, o resultado do item 6 da pauta, que é o processo 48.500.0007.43.2017.21, que trata da proposta de abertura de consulta pública a respeito dos contratos de permissão de cooperativas, ao proclamar o resultado, foi mencionado a audiência pública. Então, onde se leu a audiência pública, entenda-se consulta pública. Então, está instaurada a abertura de consulta pública. Solicito ao secretário que chame, então, o primeiro processo do item da tarde para a deliberação. Boa tarde a todos. O próximo item será o item 3, processos 48.500.000.62.84.2018.71 e 48.500.21.55.2019.94. Resultado da quinta revisão tarifária periódica da EDP São Paulo, distribuição de energia SA, avigorada a partir de 23 de outubro de 2019 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2020 a 2023, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 28, 2019, diretora e relatora Elisa Bastosilva. O contrato de concessão de distribuição nº 202, de 1998, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da São Paulo Distribuição de energia EDP São Paulo, estabelece a data de 23 de outubro de 2019 para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Na 26ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública nº 28, com o objetivo de aprimoramento da proposta de revisão tarifária e definição dos limites dos indicadores de continuidade para o período de 2020 a 2023. O período de contribuições se estendeu de 24 de julho a 7 de setembro de 2019, com sessão presencial realizada em 8 de agosto de 2019, na cidade de São José dos Campos. Em reunião realizada na ANEL, na data de 14 de agosto de 2019, a EDP São Paulo informou quanto ao pleito específico relativo às receitas irrecuperáveis. Por meio da Carta 109, de 20 de agosto de 2019, a EDP formalizou o pleito relativo à inadimplência de consumidor industrial. Por meio da nota técnica 168, de 4 de setembro de 2019, a SGT recomendou indeferir o pleito da concessionária. No mesmo dia apasão, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, por meio do parecer 409, opinou pela pertinência e adequação regulatória das conclusões da SGT. Por intermédio do Memorando 314, de 17 de setembro de 2019, a SFF informou os valores referentes à base de remuneração regulatória da concessionária. A SRD encaminhou a nota técnica 77, de 3 de outubro de 2019, por meio da qual apresentou a apuração das perdas na distribuição da EDP após a análise das contribuições da audiência pública. A SRD emitiu a nota 76, de 3 de outubro de 2019, por meio da qual apresentou proposta para a fixação dos limites para os indicadores de continuidade de DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da EDP, para o período de 2020 a 2023. Em 9 de outubro de 2019, a proposta da revisão tarifária, após avaliação das contribuições da audiência pública, foi encaminhada à EDP e ao representante do Conselho de Consumidores. Em 9 de outubro de 2019, a SGT emitiu nota técnica 192, que consolida o resultado final da quinta revisão tarifária periódica da EDP. É o relatório. Procuradoria. Bom, é um caso aqui também de revisão tarifária. E a diretora relatora nos consultou a respeito de um ponto específico de um pleito do agente em relação ao reconhecimento de uma inadimplência de um valor aproximado de 20 milhões como um componente financeiro na tarifa. E essas inadimplências, na metodologia do PRORET, são reconhecidas por meio das receitas irrecuperáveis. E há uma metodologia para você reconhecer isso na tarifa do consumidor, que são apenas aquelas inadimplências que estão compreendidas no período de 49 a 60 meses. E essa inadimplência, em específico, não estava compreendida dentro dessa janela temporal, que é o que a revisão tarifária enxerga para o efeito de reconhecer como receita irrecuperável aquela inadimplência. Então, foi um pleito que distoava da metodologia que estava disciplinada no PRORET. E esse pleito foi analisado pela Procuradoria. E a conclusão que nós chegamos é que o que garante a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, segundo o próprio contrato de concessão, é a regra da revisão e do reajuste tarifário. Então, se é um pleito que está fora da regra de revisão e reajuste, e causa desequilíbrio, isso tem que ser tratado em outro ambiente, que seria o da revisão tarifária extraordinária, desde que haja realmente um desequilíbrio. Dentro de um processo de revisão tarifária periódica, a gente tem que seguir o que está na regra. Então, seguindo o que está na regra, o SGT chegou à conclusão que não deveria reconhecer, e mesmo que fosse reconhecido, não seria reconhecido como componente financeiro, porque o que a metodologia estabelece é que essas receitas irrecuperáveis são tratadas por meio de uma mediana, então você pega todas as inadimplências daquele período e faz a mediana, e é isso que você coloca na tarifa, não, você não reconhece pontualmente cada inadimplência, então é isso que estava destoando do que estava na metodologia. Então, a procuradoria entendeu que não é caso de reconhecer, e até porque não é isso que está o escopo da revisão tarifária periódica, reconhecer pontualmente essas inadimplências, até porque a nossa regulação é a regulação pelo preço, e não pelo custo, não é todo o custo que a gente repassa para a tarifa. Obrigada, Eduardo. A relatoria também tem o mesmo entendimento. A revisão das tarifas da EDP São Paulo conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,33%, sendo o efeito médio de menos 3,53% para as unidades consumidoras atendidas em alta tensão, e de menos 6,34% para aquelas conectadas em baixa tensão. Para detalhamento do processo, eu pedi uma apresentação da SGT, acho que é o Devede quem vai realizar. Boa tarde. Eu vou fazer a apresentação aqui sobre os principais resultados da quinta revisão tarifária da EDP São Paulo. Como de costume, a gente vai falar um pouco sobre as características da área de concessão. A EDP São Paulo, ela tem de 28 municípios, todos no estado de São Paulo, tem uma população estimada de 5 milhões, 1,9 milhão de unidades consumidoras, sendo cerca de 60 mil dessas, são baixa renda, 1,7 milhão residencial não baixa renda, 145 mil comerciais industriais e 8 mil rurais. Tem um mercado aí de 15 mil, 288 gigawatt-hora de mercado, e 45% desse mercado é livre, e uma receita anual de 4,5 bilhões. De acordo com esse gráfico, como já foi adiantado pela diretora relatora, a proposta que está sendo analisada hoje está levando a um efeito médio consumidor de menos 5,33%. Desse gráfico, a gente gostaria de destacar aqui os encargos setoriais, que faz parte da parcela B, com efeito de menos 6%. O custo de transmissão, com 1,23% positivo, e o custo de energia, que ficou praticamente estável comparado com o processo anterior. Já a distribuição, que é onde comporta ali a remuneração da distribuidora, que é a parcela B, teve um efeito de 0,29%. Também cabe destacar aqui os componentes financeiros. O componente financeiro que está entrando para esse processo de 7,87%, e a retirada dos financeiros que estão vigorando até a data de hoje, com efeito de menos 8,68%. Daí, a gente chega a esse efeito médio de menos 5, sendo o grupo A, menos 3,53%, e o grupo B, menos 6,34%. Vou falar um pouco sobre a parcela B, os custos operacionais, que a gente utiliza um modelo que faz uma comparação das distribuidoras, obtendo uma faixa de eficiência para esses custos operacionais que são reconhecidos na tarifa. E aí é traçado um limite, superior ou inferior, para que esse custo seja eficiente na tarifa. Analisando aqui o caso da IDP, a gente verificou que os custos operacionais da IDP, ela está dentro dessa faixa, de modo que não foi necessário traçar uma trajetória de correção desses custos operacionais. No entanto, os custos operacionais tiveram um impacto nessa revisão de menos 0,10%, que é o efeito da aplicação dos mecanismos de incentivo à qualidade e do índice de produtividade da parcela B. Já a remuneração do capital, que corresponde aos investimentos realizados pela distribuidora, esse gráfico aqui demonstra que o efeito é uma variação de 16,82%, e o impacto na revisão de 0,98%. A cota de reintegração regulatória, que representa a depreciação e imortização desses investimentos realizados pela distribuidora, esse gráfico demonstra aqui que o efeito ele foi praticamente, o impacto nessa revisão ele foi praticamente compensado pela queda da taxa de depreciação e o efeito do aumento da base bruta. Então, houve aí um equilíbrio de forma que o impacto nessa revisão foi praticamente nulo. Os encargos setoriais, tivemos aqui um efeito de menos 6%, destacando aqui como nos outros processos, o reajuste da CDEU, que ocorreu em dezembro do ano passado, no meio da resolução homologatória 2510, de 2018. destacar aqui também o fim do recolhimento da CDEU com efeito de menos 2%, 2,67% e da conta CR, antecipação do pagamento com efeito de menos 5,6%. Já os custos de compra de energia, tivemos aí também um efeito praticamente nulo, e esse efeito é justificado pela redução dos montantes, que houve essa redução devido às perdas técnicas e não técnicas que estão sendo reconhecidas por esse ciclo tarifário. As perdas técnicas, o percentual que foi reconhecido no ciclo anterior foi definido em 4,59%. Já para essa revisão, para esse novo ciclo, foi definido aqui pela SRD um percentual de 4,06%. As perdas não técnicas, a meta do ciclo anterior foi de 8,87%, o percentual verificado no último ano sobre o mercado baixa tensão faturado foi verificado em um percentual de 13%, que é o que em média a distribuidora tem praticado. No entanto, o que está sendo definido aqui como ponto de partida é um percentual de 8,57% e uma meta de 7,86%. Custo de transmissão teve um efeito de 1,36%, 1,36%. Vou destacar aqui o reajuste das transmissoras que ocorreu em julho desse ano. Os componentes financeiros, destacar aqui o efeito dos itens que foram observados pela conta bandeira de 4,53%. e quando esse pagamento é compensado esses itens são compensados pelo que já foi antecipado na conta bandeira e a reversão da previsão do risco hidrológico, a gente teve um efeito de menos 1,71%, de modo que contribuiu para que o efeito final dos financeiros chegasse a 7,87%. O fator X nos processos de reajustar de falha, a parcela B é corrigida pelo IGPM menos o fator X. Dos componentes do fator X, o PD foi definido nessa revisão em 0,96%. O T foi em 0%, porque não houve necessidade de traçar uma trajetória dos custos operacionais e o que ele é definido a cada reajuste de tarifário. Então, a cada reajuste de tarifário ele é calculado e aplicado para compor o fator X. Esse gráfico a gente vai mostrar um pouco sobre a evolução nos últimos 10 anos da tarifa da EDP. A gente pode observar aqui que com esse resultado a tarifa da EDP ela fica um pouco abaixo dos índices de inflação. E nesse gráfico que a gente colocou aqui, que é um gráfico que demonstra aqui um ranking das tarifas no Brasil, a EDP, o processo tarifário de 2018 foi definido uma tarifa residencial de R$ 561,54. Agora, com essa revisão, ela está indo para R$ 590,00. R$ 25,00 e R$ 74,00, de modo que ela cai da 23ª para a 39ª posição. Nesse gráfico a gente demonstra a composição das tarifas sem tributos, de modo que a gente pode observar que os custos de energia comportam um percentual de aproximadamente 45%, a distribuição com 23%, os encargos setoriais 20%, e a transmissão com 12%. Agora, quando são considerados os tributos, o ICMS na casa dos 20%, o Piscofins com 4,5%, o custo de energia chega a 33,8%, a transmissão com 9%, os encargos setoriais com 15%, e o custo da distribuição com 17,3%. Indicadores de qualidade. Nesse gráfico a gente demonstra aqui a evolução desses indicadores, de modo que o que foi calculado pela SRD é que o DEC ele chegue ao final do ciclo a 6,92%. E o FEC com a frequência de 5,22 interrupções até 2023. De modo extraordinário, a gente vai falar um pouco sobre o pleito que já foi mencionado aqui pela Procuradoria. Vou falar um pouquinho sobre o pleito. A distribuidora nos apresentou uma carta, fez várias contribuições em relação a isso, que entre dezembro de 2010 e novembro de 2013, ela experimentou uma forte inadimplência causada exclusivamente por um consumidor industrial que foi beneficiado por uma luminária judicial que a impediu de suspender o fornecimento de energia. Com isso, ela requeriu nesse processo a consideração de um componente financeiro da ordem de 20 milhões a título de receita recuperável correspondente ao valor não faturado desse consumidor específico. O que diz o regulamento? Segundo o submódulo 2.2 do ProRet, os porcentuais regulatórios de receitas recuperáveis são estabilizados a partir da mediana móvel dos faturamentos não recebidos de 49 a 60 meses anteriores a 2012 e 2013 de um conjunto de empresas formado pelas 10 concessionárias situadas acima e abaixo do ranking de complexidade das perdas não técnicas. ainda o ProRet quanto a parcela de receita dos encargos setoriais disciplina que deve ser utilizada a mediana dos percentuais reais da empresa observando-se um eixo de 49 a 60 meses do ano anterior da revisão limitado a um percentual regulatório pré-definido. No caso específico o período de inadimplência formado pela distribuidora ele se encontra fora desse eixo observado pela metodologia se não me engano a partir de 61 meses e mesmo que esse período de inadimplência estivesse dentro do eixo utilizado pela ANEL este pico de inadimplência na área de concessão quase que seria integralmente atenuado no processo de comparação contra as empresas e pouco contribuiria para os percentuais regulatórios ainda o pedido de consideração como componente financeiro não encontra emparo no submódulo 4.4 que disciplina os componentes financeiros pois carece de previsão normativa segundo a procuradoria que é uma conclusão da procuradoria não encontra evidência de desequilíbrio econômico financeiro da concessão em função da inadimplência observada bem era isso que a gente tinha para apresentar obrigado pela atenção obrigada Devete como todos os aspectos foram apresentados pela SGT eu peço licença para passar direto ao dispositivo diante do exposto do que consta nos processos 48.500 006284 e 48.500 002155 voto por aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da EDP na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da EDP São Paulo a vigorar a partir de 23 de outubro de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,33% sendo de menos 3,53% para os consumidores cujas unidades são atendidas em alta tensão e de menos 6,34% para aqueles cujas unidades são atendidas em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da EDP São Paulo estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da CDS repassado pela CCE a EDP de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta intermediário e fora de ponta fixar o componente PD do fator X de 0,96% fixar o componente T do fator X de 0% fixar os limites para os indicadores de continuidade de DEC e FEC para o período de 2020 a 2023 a serem observadas pela EDP e fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 2020 a 2022 conforme tabela a seguir eu voto em discussão em votação acompanho a relatora também voto com a relatora eu também acompanho a proposta de voto da relatora também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o resultado da 5ª revisão tarifária periódica da EDP São Paulo para homologar o resultado que vai vigorar a partir do dia 23 de outubro que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,33% sendo menos 3,53% para os consumidores de alta tensão e menos 6,34% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto da relatora próximo processo item 5 processo 48 500 00 57 24 2017 91 resultado da audiência pública número 9 2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da metodologia para o cálculo do valor de uso de bem público ou BP conforme decreto número 9158 2017 diretor relator Efraim Pereira da Cruz só um minutinho senhoras diretores processo processo 48 500 57 24 2017 9 1 o decreto 9158 de 2017 regulamenta a prorrogação das concessões das concessões e das autorizações de geração de energia hidrelétricas abrangidas no artigo segundo da 12783 de 13 e da outras providências dentre essas incumbe a ANEL a definição de metodologia para o cálculo do valor do uso do bem público na segunda RPO de 18 realizada em 30 de janeiro a diretoria colegiada da ANEL decidiu instalar a audiência pública 9 de 18 por intercâmbio documental no período de 1º de fevereiro a 2 de março de 18 com vistas a regulamentar a metodologia para o cálculo do valor da UBP conforme citado o decreto por meio da nota técnica 6.2 de 18 a SRG e a superintendência de concessões e autorizações apresentaram análise das contribuições recebidas e encaminharam minuto da resolução normativa com proposta de regulamentação da matéria em questão em 27 de agosto de 18 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria mediante memorando 394 solicitei a SRG complementar manifestação complementar já vista a publicação da resolução 818 de 18 que tratou de parâmetros regulatórios para revisão das receitas anuais de geração RAG associadas às usinas hidrelétricas do regime de cotas adicionalmente também consultamos a procuradoria federal com relação a regulamentação do assunto sendo a resposta prontamente apresentada por meio do parecer 28 de 18 de janeiro de 19 por sua vez foi aprovado pelo despacho 41 do mesmo mês em 10 de janeiro de 19 conjuntamente com as áreas técnicas recebi representantes da associação brasileira de geração de energia limpa e em reunião privilegiando os princípios da transparência e do diálogo por meio da nota técnica 7 de 22 de janeiro de 19 a SRG e a SCG subscreveram análise complementar em razão da edição da resolução normativa 818 e de novas considerações apresentadas pela Abragel Abragel após a emissão da nota técnica citada anteriormente novamente apresentou considerações quanto a metodologia proposta em relação ao posicionamento da procuradoria federal é o que se tem a relatar procuradoria já foi relatado aqui pelo diretor relator que a procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 28 de 2019 que foi complementado pela manifestação do procurador geral por meio do despacho 41 de 2019 basicamente a questão que foi apresentada a análise da procuradoria dizia respeito a cobrança da UBP para aqueles casos em que há um descasamento entre a data de decisão sobre a prorrogação uma decisão de que vai prorrogar e o vencimento da outorga então se a outorga já venceu mas a decisão vai ocorrer lá na frente se a cobrança da UBP ela vai ocorrer a partir do momento que se decide pela prorrogação ou se tem que retroagir a data em que haveria a prorrogação que é da data do vencimento da outorga anterior havia uma disposição do decreto que dava uma margem de dúvida em relação a essa a essa cobrança de como deveria se proceder essa cobrança e a interpretação que foi dada pela procuradoria que ao ver da procuradoria só a mais razoável é que a cobrança de UBP ela está vinculada a esse prazo de prorrogação que foi concedido pela norma então se a exploração do bem público ocorre nesse período em que houve a prorrogação independentemente da data em que foi decidido que haveria a prorrogação durante todo esse período que no caso é de 30 anos há de haver a cobrança da UBP então o fato de ter sido decidido lá na frente pela prorrogação não significa que o agente fica isento de arcar concurso do UBP nesse ato que medeia entre o vencimento do título anterior e a decisão de prorrogação basicamente foi essa leitura que a procuradoria fez a partir de disposições constitucionais que tratam sobre a utilização de bens públicos no caso aqui um bem público da União e que portanto ela entendeu que a cobrança é devida durante todo o período de prorrogação ou seja pelos 30 anos mesmo que seja feita a decisão depois que vai na verdade encurtar o prazo que o agente tem para efetuar o pagamento mas não altera não afeta o direito dele de fazer o pagamento em doodécimos esse foi o entendimento que a procuradoria encampou no caso só dando continuidade senhores diretores durante a P9 foram recebidas contribuições de 24 instituições e aqui nós citamos a BIAP a BRAJ a BRAGEL a Advocacia Betiol a Advocacia Voltenberg enfim quase todas as associações vinculadas à geração e algumas empresas os conselhos fizeram contribuições com relação ao BP a nota técnica 62 de 18 emitida pela SRG e SCG expôs a avaliação das contribuições encaminhadas no decorrente da AP tais contribuições além daquelas relacionadas à redação normativa trataram de conceitos associados à metodologia proposta do cálculo do valor da UBP podendo ser dividida em oito temas metodologia indenização preço de referência custos referenciais encargos e tributos riscos valores máximos e mínimos e revisão da UBP além dessa avaliação inicial seguiram outras manifestações complementares já mencionadas a nota técnica número 7 19 emitida pela SRG e SCG além do parecer 28 da procuradoria a seguir apresento minha análise embasada nos principais resultados dessas avaliações detalhadas conforme os temas mais relevantes e antes de entrar na análise de cada um eu solicitei a SRG que fizesse uma apresentação para que os senhores possam entender de todos os quesitos metodológicos que foram utilizados no decorrer do fechamento dessa AP boa tarde vou fazer aqui a apresentação do resultado da audiência pública 9 de 2018 referente a regulamentação do decreto 9158 de 2017 bem esse decreto ele está regulamentando o artigo 2º da lei 12783 que trata de prorrogação de concessões o artigo 1º é o artigo que a gente conhece bem das usinas de regime de cotas e o artigo 2º no primeiro momento tratava de concessões de autoprodução e depois com a redação dada pela lei 13360 passou a abranger todos os empreendimentos de geração hidrelétrica que a potência é entre 5 e 50 o decreto 9158 ele vai disciplinar como é que se faz a prorrogação ele é basicamente um decreto auto-aplicativo então lá tem quando que a gente tem que pedir para quem que ele pede quando é que ele pede a ANEL instrui encaminha para o ministério fazer a publicação da UBP e o agente decide se ele quer ou não prorrogar então para o agente se ele aceitar a prorrogação ele tem que atender a esses itens que são obrigatórios pagamento de UBP recolhimento de compensação financeira reversão dos bens ao fim da concessão sem indenização e renúncia de eventuais direitos pré-existentes o que ficou pendente de regulamentação para a ANEL é o que está disciplinado no artigo 2º que caberá à ANEL definir metodologia para o cálculo do valor do UBP observar as seguintes diretrizes atender os princípios de razoabilidade e viabilidade técnica e econômica considerar os riscos e os tipos de exploração distintos e considerar os custos de reinvestimento tendo em vista que não terá indenização ao final da autórica então a proposta que foi colocada em audiência pública ela é baseada no que foi lá também preso pelo artigo 1º a gente existe aqui a gente está sempre falando de valores regulatórios então a energia ela tem um preço um valor de energia e o agente tem um custo para poder produzir essa energia a diferença disso é o que a gente chama de renda hidráulica e daí a proposta é dividir essa renda hidráulica entre o consumidor com a cobrança de UBP e o agente então ele ficaria com metade dessa renda hidráulica e o consumidor com a outra metade como na cobrança de UBP então a proposta aqui a gente vai tratar isso com base em valores regulatórios aqui o diretor já apresentou a relação dos agentes que contribuíram na audiência pública e aqui foi a equação que foi colocada na audiência então você teria um preço de referência menos os custos dividido por 2 que ela é por 50% da renda hidráulica vezes a garantia física vezes 8.760 para dar esse valor em ano essa foi a proposta que foi colocada na audiência pública os agentes solicitaram que fosse dado algum tratamento para a questão do risco hidráulico alguma metodologia que pudesse tratar o risco hidráulico e eles pleitearam que utilizasse o valor lá considerado pela ANEL na repactuação do risco hidrológico mas a gente entendeu que aquele valor não caberia porque aquilo é para o mercado regulado e essa energia aqui em princípio está destinada ou a autoprodução ou ao mercado livre o que a gente achou que era razoável era considerar da mesma forma que foi considerado por artigo 1º um percentual da energia que é alocada que é no caso lá 10% é por risco hidrológico então as usinas de cotas do artigo 1º tem 90% da garantia física que é revertido para os agentes 10% fica como risco hidrológico a gente entendeu que seria razoável adotar a mesma metodologia no caso da UBP só que daí na aplicação dessa metodologia com essa equação a gente identificou isso depois no primeiro momento não mas a gente indicou depois a parcela de custos são custos fixos elas não são variáveis conforme a garantia física então não seria adequado utilizar aquela equação como a gente estava propondo porque os custos também variariam com a garantia física só que na verdade a gente está falando de custos fixos que não variam com a garantia física então o adequado é que a parcela de garantia física apenas multiplique o preço de referência subtrair dos custos que são custos anuais fixos dividido por 2 para dar a questão da renda hidráulica 50% esses valores estão limitados a um valor de UBP mínimo e a um valor de UBP máximo a gente entendeu como razoável para a abertura de valor mínimo a gente começou a audiência com 2,5% da receita depois entendemos que o valor mínimo poderia ser reduzido para 1% da receita que o 2,5% estava dando alguma distorção não tínhamos colocado um limite no primeiro momento mas depois a gente já entendeu que era adequado considerar um valor de máximo limitado ao PLED mínimo tendo em vista que não seria razoável cobrar pelo bem um valor maior do que o valor da energia então resumidamente essa aqui é a metodologia que está sendo proposta aqui a questão dos custos regulatórios quando a gente abriu a audiência pública o doutor Efraim tinha mencionado estava em paralelo acontecendo a audiência pública da revisão tarifária das usinas cotistas então a ideia na abertura da audiência pública era que se utilizasse a metodologia que estivesse vigindo no momento do cálculo dos custos mas aí aconteceu que com o fechamento da audiência pública e a conclusão do processo da revisão tarifária há possibilidade de se ter cobrante de indenização ao final das concessões no regime de cotas e nesse processo aqui há uma previsão de que o agente não teria direito de indenização então a metodologia que foi definida para o regime de cotas na revisão tarifária não se adequava a esse modelo mas adequava aqui o que era praticado anteriormente que foi utilizado no leilão 12 de 2015 e no 1 de 2017 se eu não me engano que essa metodologia aqui previa que chegaria ao final da concessão sem indenização então essa metodologia que ela atende aos princípios desse decreto então a gente foi proposto utilizar essa metodologia do leilão 12 com base nessa nota técnica que tem as equações estão até aqui mas a gente não precisa discricionar sobre elas aqui é só para colocar para poder mostrar que ela tem aquele multiplicador 1,15 na parcela de OIM que é a remuneração pelo investimento que foi acrescentado e um 5% que também era para bens não elétricos e depois a metodologia também da parte de melhoria de investimentos que é com essa equação vezes 2,021 com relação aos encargos a gente no primeiro momento tinha considerado apenas os encargos de conexão os agentes questionaram a gente entendeu que a taxa de fiscalização do serviço elétrico estava adequada mas a parcela de PID e compensação financeira não a PID na verdade é porque os empreendimentos aqui alcançaram são basicamente PCHs e autoprodução e eles estão isentos de pagamento de PID então a gente não identificou no horizonte nos próximos 5 anos algum empreendimento que fosse ser afetado por PID então a gente entendeu que não precisaríamos considerar no custo agora com relação a compensação financeira o que foi entendido é que é obrigação do agente para a renovação da concessão o pagamento de compensação financeira então foi considerado se a gente colocasse na estrutura de custos em alguma medida o contribuinte o consumidor também estaria pagando uma obrigação do agente então a gente entendeu que como é uma obrigação do agente pagar a compensação financeira isso devia sair da parcela de receita dele lá que é o 50% da renda hidráulica porque a gente não incluiu a compensação financeira na parte de encargos também com relação a conexão vale mencionar que num primeiro momento a gente não tinha considerado para os empreendimentos que são isolados que não estão relacionados que não estão interligados ao SIM a parcela de custos de conexão mas os agentes depois mostraram que eles têm principalmente aqui a gente está falando do caso da Votorantim que tem um complexo grande lá no interior de São Paulo e ela tem rede que tem de fato algum custo importante ela chega até a rede de 230 KV então a gente entendeu para poder fazer uma proxy considerar que ela estaria interligada ao sistema e cobrar e cobraríamos consideramos a TUSD da região que ela estaria interligada se ela fosse participante do SIM e fazemos com isso uma proxy dos custos de conexão com relação ao preço de referência a gente está adotando o valor que foi proposto pelo CNPE no leilão 12 na resolução 12 que é o leilão 1 de 2017 que seria o valor da energia no ACR que é exatamente o ambiente que a gente está procurando essa energia seria destinada para esse ambiente não contratada no ACR então o valor ali é 142 reais a ideia é considerar esse valor atualizado tendo em vista que essa é a nossa melhor informação para o preço de valor de referência um valor que foi definido pelo CNPE a gente questionara a adoção desse valor e o que a gente tinha avaliado num primeiro momento era que para novos entrantes a gente poderia eventualmente revisitar esse valor depois de 5 anos e depois evoluindo na avaliação do relator a gente poderia tratar isso numa RR do normativo agora é importante deixar claro aqui com relação ao BP que a gente não está prevendo revisão então essa revisão de eventualmente de valor seria para novos entrantes a gente não tem nenhum caso de UBP que tenha previsão de revisão ao longo da concessão ao longo da autógrafa e aqui a ideia é a mesma uma vez calculado esse valor de UBP ele é simplesmente atualizado monetariamente anualmente essa é a proposta de encaminhamento e agora com o que foi colocado aqui em relação à procuradoria o decreto prevê que a gente vai começar a pagar o BP a partir do momento que ele aceitar tomar a decisão da prorrogação e a procuradoria entende que a cobrança ela é por todo o período de exploração então a gente teria um descasamento no caso dos empreendimentos que as concessões já estão vencidas e daí a ideia para conciliar esses dois entendimentos foi fazer uma cobrança proporcional a gente calculou o valor do BP como eu apresentei anteriormente e daí a cobrança dela seria multiplicada pelo prazo da outorga dividido pelo prazo remanescente ou seja a prorrogação aqui é por 30 anos então seria 30 se a outorga tiver vencida por exemplo a 5 anos seria 30 dividido por 25 esse seria o multiplicador para poder cobrar a concessão o período todo no prazo remanescente então a proposta aqui é fazer essa cobrança dessa forma de modo que ele comece a pagar depois que ele assumir aceitar a prorrogação mas que isso cubra a outorga toda então consegue conciliar as duas visões e aqui um resuminho do que a gente foi comentado eu só acho que vale a pena aqui destacar o primeiro item que eu não tinha comentado anteriormente quando a gente abriu a audiência pública a gente tinha proposto de utilizar para fazer os cálculos ou a garantia física e para os casos de empreendimentos que não tivessem garantia física o fator de capacidade de 55 vezes a potência quando fechamos a audiência pública a gente identificou que tinha alguns empreendimentos que apesar de não ter garantia física eles tinham um histórico de geração a gente considerou que era razoável poder utilizar esse histórico de geração como a próxia da geração futura mas depois de uma reunião que a gente teve com os agentes principalmente o caso da Votorantim ela identificou nos colocou que a gente não tinha conhecimento que existe uma previsão ou já uma captação bastante significativa de água para o abastecimento da cidade de São Paulo dentro do lado complexo então com isso aquela geração passada não seria uma representação adequada da geração futura então daí a proposta é voltar de novo a utilização do fator de capacidade de 0,55 vezes a potência para os casos que não tiverem garantia física calculada os outros itens a gente já comentou aqui ao longo da apresentação acho que não precisamos passar por eles acho que com isso fecha obrigado senhores passou aqui a metodologia metodologia para o cálculo da UBP para a prorrogação das concessões das autorizações da geração de energia hidrelétrica abangidas pelo artigo segundo da lei 12783 submetida a audiência está fundamentada na definição da renda hidráulica e seu respectivo compartilhamento entre o consumidor e o agente de geração ao qual foi facultada a prorrogação do autor de modo geral as contribuições não apontam inadequação da metodologia proposta porém trouxeram questionamentos a respeito dos parâmetros o que será avaliado adiante de toda sorte algumas considerações foram apresentadas no sentido de pontuar a ocorrência de variações desproporcionais do valor da UBP quando trata de usinas com potências reduzidas neste aspecto as áreas técnicas salientaram que os custos operacionais para as usinas de menor porte são relativamente maiores não sendo linear a variação entre os custos e potência instalada assim é de se esperar que o comportamento da renda hidráulica e por consequente do valor da UBP não sejam linearmente proporcional à variação de potência ademais no intuito de aprimorar a metodologia para as usinas sem garantia física as áreas técnicas chegaram a propor uma adequação em relação à abertura da audiência pública ao invés da aplicação do fator de capacidade 55 sobre a potência instalada recomendaram adotar o histórico dos últimos 5 anos conforme já explicado pelo Matheus de toda sorte identifica-se da instituição que tal proposta tinha por fundamentação garantir maior representatividade a estimativa da geração futura além do mais frisa-se que a situação em debate em suma é inerente às usinas operadas pela empresa Votorantim ocorre que a citada empresa em interação ocorrida no transcurso da audiência pública notadamente na última reunião realizada com integrantes da Bragel trouxe dados relevantes à questão a Votorantim apontou aumento das retiradas de água a montante de seus empreendimentos assim como restrição de volume de acumulação dos reservatórios assim em razão das interações ocorridas ao longo da instrução identificou-se ser mais apropriada a adoção do critério originalmente proposto pela abertura de audiência pública que é o fator de 55% da indenização foi muito bem colocado pelo Matheus senhores diretores com relação aí entre as cotistas e o caso aqui das não cotistas no caso da UBP então vou pular o preço de referência como já dito a metodologia proposta exige a definição de renda hidráulica a qual por sua vez necessita de estabelecimento de receitas e despesas na geração para ambos os casos a métrica submetida à audiência pública adotou o conceito de valor regulatórios na definição do valor regulatório da receita a P09 propôs a utilização como preço de referência o valor de energia não contratada no ambiente de contratação regulada o ACR definido pelo CNPE algumas contribuições ponderaram a respeito da pertinência do uso desse preço referencial pelo fato dele se valer de projeções do preço de liquidação das diferenças de três anos ademais diversas contribuições sugerem considerar o preço médio da energia hidráulica outra contribuição diz respeito à utilização do custo marginal da expansão sugerido pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal Energia e Loteria do Ministério da Fazenda CFEOMF a SRG e SCG na nota técnica 6218 rememorar o universo de empreendimentos a serem alcançados pelo normativo proposto o primeiro conjunto é composto basicamente por autoprodutores que não podem comercializar o excedente de energia não consumida pelas unidades tituladas autórgicas devendo a licença ser liquidada devendo a diferença ser liquidada a PLD o segundo grupo é composto por produtores independentes sendo que a garantia física desses empreendimentos é de livre dispor pelo titular considerando essa ponderação concordo com as áreas técnicas que o fato de o preço de referência de energia não contratada no ACR derivar de projeções do PLD não se mostra uma limitação ao seu uso na metodologia pelo contrário o próprio decreto regulamentador da matéria define o preço de liquidação de diferenças com referência para a liquidação de energia não consumida por autoprodutores adicionalmente há também o fato de o PLD ser referência para balizar preços de compra e venda de energia elétrica no âmbito de contratos negociados no ambiente livre nesse esteio a utilização do PMH também não se mostra aderente ao contexto dos empreendimentos alcançados pela norma tal preço está associado a estimativa de um valor médio de compra de energia pela distribuidora portanto associado ao entendimento do mercado cativo por outro lado as usinas cuja outorga seja prorrogada nos termos do decreto 9158 terão energia disponível para atender suas necessidades em caso de autoprodutores ou para livre dispor na comercialização no caso de PIA quanto a aplicação do CME como preço de referência as áreas técnicas pontuam de forma bastante clara que tal custo é uma referência mais adequada para avaliação da expansão da geração por refletir um custo atrelado à implantação de um novo investimento enquanto que os empreendimentos abarcados pelo artigo 2º da 12783 são existentes e em operação por fim merece ainda pontuar que as usinas que não tenham outorga prorrogada nos termos estabelecidos da 9158 deverão ser licitadas conforme disposto na 12783 nessa condição o referencial para os parâmetros técnicos e econômicos de licitação de concessões de geração de energia elétrica serão aqueles estabelecidos pelo CNP portanto entendo que os preços de referência da energia não contratado no ACR definidos pelo CNPA nos termos da resolução 12 de 17 é adequado para a metodologia devendo ser atualizado pelo IPCA tendo como data base maio de 17 data de publicação da resolução CNPA 12 de 17 de toda sorte registra-se que as áreas técnicas ponderaram que o preço de referência pode ser avaliado para novos entrantes em 5 anos convistas a refletir a perspectiva de valor de mercado de energia essa ponderação meu juízo se mostra acertada motivo pelo qual como registrairei adiante deve balizar uma reavaliação abrangente da norma neste citado período cursos de referência bem colocado pelo Matheus também senhores eu vou eu vou me permitir pular só neste condão tornou-se incompatível a adoção dos parâmetros do atual metodologia de RAG motivo pela qual as áreas técnicas propuseram com o que concordo a adoção da métrica considerada nos leilões 12 de 15 o qual se adequa ao comando do decreto 9158 aqui só para finalizar questões das referências encargos e tributos também senhores bem colocados aqui pelo doutor Matheus também me permitam com relação aos riscos é importante a gente fazer leitura do voto no tocante aos riscos diversas contribuições sugerem considerar parcela relativa ao risco hidrológico tendo como proposta a utilização do prêmio de risco para o ambiente regulado definido na resolução 784 de 17 porém conforme apontado pelas áreas técnicas adotar as diretrizes normativas estabelecida ao prêmio de risco para o ambiente regulado não se mostra adequado uma vez que as usinas alcançadas pela norma se destinam a um ambiente livre ou autoprodução sob essa perspectiva conforme registrado na nota técnica 62 as contribuições da APN Coppel e Enel para mitigação do risco hidrológico parecem mais adequadas as quais versam sobre aplicar uma redução de 10% da garantia física nessa linha ao se calcular o valor da UBP considerar-se 90% da garantia física ao invés de 100 ainda quanto ao risco foram apresentadas contribuições relacionadas à divisão da renda hidráulica entre o gerador e o consumidor os geradores ponderaram que ao assumirem todos os riscos relacionados aos empreendimentos deveriam fazer jus a uma parcela maior de renda hidráulica por outro lado a CEFEL do Ministério da Fazenda defende a alocação de 100% da renda hidráulica ao consumidor à exceção dos casos específicos onde poderia ser alocada a parcela ao gerador mas com alocação preponderante ao consumidor as áreas técnicas defendem a manutenção do rateio da renda hidráulica nos moldes propostos da abertura da audiência pelo fato do decreto 915817 estabelecer que a prorrogação da outorga deve atender aos princípios da razoabilidade e da viabilidade técnica e econômica bem como pela razão de o risco de preços ser do gerador mesmo com a otimização da estrutura de custos e preços da metodologia adotada neste contexto as áreas técnicas apontam que a manutenção da divisão proposta de 50 para os consumidores e 50 para os geradores é a que melhor equilibra os interesses da união de maximizar a captura da renda hidráulica para os consumidores e a manutenção da atratividade por otorgado com o que concordo em relação aos valores máximos e mínimos foram trazidas a P9 contribuição para a adoção de um teto ao valor a ser calculado de UBP haja vista ter sido adotado um piso na metodologia as áreas técnicas se mostraram favoráveis à definição desse teto todavia ponderaram que as propostas apresentadas de limitar o valor a 20% da TAR careceu de embasamento técnico conforme registrado na nota técnica 62 não foi feito uma análise que demonstra que a proposta de 20% da TAR equilibra o interesse em reverter a renda hidráulica em favor dos consumidores e manter a atratividade para a prorrogação dos otorgas sem justificativa técnica o valor teto proposto limita a capacidade de captura da renda hidráulica o que pode ser a aferição de renda extra ao gerador sem a contrapartida adequada à união e aqui consumidores desse modo alternativamente acompanho recomendação das áreas técnicas de adotar como referência de teto para o cálculo do valor da UBP o preço da liquidação das diferenças do PLD mínimo nos termos da avaliação técnica realizada pela nota técnica 62 ainda contribuições consideradas que a aplicação do percentual de 2,5% como piso para o valor da UBP causaria distorção no cálculo para as usinas com potência instalada próxima a 5 megas diante de tais contribuições após avaliarem outras referências as áreas técnicas propuseram a aplicação de 1% de modo a compatibilizar o conceito de limite mínimo com as usinas de menor porte que possuem custos regulatórios relativamente maiores com relação a revisão da UBP do valor diversas contribuições solicitar a revisão do valor da UBP quanto a revisão da garantia física da usina de início cumpre pontuar que a metodologia para o cálculo do valor da UBP contemplará diversas variáveis dentre essas não apenas a garantia física pode se alterar ao longo do tempo todavia não é o fato da possibilidade de uma das variáveis se alterar no tempo que deve nortear exclusivamente a questão da revisão do valor da UBP primeiro em razão do princípio da adoção de custos regulatórios referenciais na metodologia segundo pelo fato de as variações dos parâmetros poderem majorar ou reduzir o valor calculado adicionalmente desde o início da instrução para normatizar a metodologia para cálculo da UBP a agência tem adotado premissas balizadoras do conceito de uso do bem público quais sejam o uso do bem público é o valor anual pago a título de concessão de outorga do empreendimento e a sua definição geralmente corresponde a um percentual de receita anual a ser oferida pelo gerador estabelecido o valor anual do uso do bem público este é atualizado a cada 12 meses por meio da aplicação de índices de preços e o estabelecimento do valor anual sujeito somente a reajuste favorece a previsibilidade dos desembolsos ao longo do prazo de vigência da outorga depreende-se portanto conforme apontado pelas áreas técnicas que a fixação do valor da UBP deve-se valer das informações disponíveis no momento da decisão a respeito da prorrogação da outorga além disso uma vez fixado seu valor o UBP deve-se manter estável ao longo da outorga sendo apenas atualizado desse modo firme o entendimento que iniciada a cobrança da UBP não cabe revisão do seu valor seja em função da revisão da garantia física seja em função da alteração de qualquer outra componente considerada no seu cálculo para majoração ou para redução questões complementares senhores no decorrer ao meu julgamento mesmo que prorrogação ocorra posteriormente a data do vencimento da concessão ou autorização do empreendimento ainda assim a dilação contará a partir do dia posterior a data do termo do autorgo original ao passo que o agente antes com disposição de 30 anos para o pagamento do uso do bem público terá menor prazo para quitá-lo apresentei essa interpretação ao julgamento da PF que se posicionou de forma alinhada a procuradoria assevera que o dispositivo legal do decreto precisa ser analisado de forma razoável com uma interpretação hábil e útil chegar à conclusão de que o valor pelo uso do bem público seria devido em lapso inferior a 30 anos de utilização dos ativos por uma leitura simplista do texto legal fere outros preceitos que devem nortear a questão a meu ver julgar o conteúdo do parágrafo segundo do artigo primeiro do decreto 9158 como impositivo para sustentar que o valor devido pelo uso do bem público por um período de 30 anos caberia apenas se a data da publicação do ato de prorrogação ocorrer com comitante convencimento da autor original não se sustenta ora o dispositivo legal como destacado no inciso 1 regulamenta o rito do pagamento o qual deve ocorrer em parcelas mensais equivalentes a 12 duodécimos derivados do valor anual se encerrando no término da autorga expandir a disposição a respeito do pagamento para definir o período de incidência de cobrança pelo uso do bem em muito extrapola uma interpretação razoável o próprio parágrafo 2 do artigo 1 deixa explícito que a prorrogação será concedida pelo prazo de 30 anos contado a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo da concessão ou autorização e nessa linha seguiu o parecer da procuradoria por conseguinte entendo que o valor da UBP deve ser equivalente ao período de 30 anos cabendo sua cobrança em valores do ou decimais mesmo que a prorrogação da concessão e autorização se concretize posteriormente ao término do ato do autorgo original agora para as considerações finais senhores diretores foram apresentadas contribuições solicitando o adiamento da regulamentação sobre justificativa de perspectivas de mudança do marco regulatório do setor elétrico foi solicitada também a realização de a segunda fase da AP 9 em que pese haver proposta de mudança no marco setorial em diversas frentes e etapas distintas o fato é que a legislação atual permanece vigente e deve ser observada dentre elas o decreto 915817 nesse contexto há um grupo de aproximadamente 20 empreendimentos cuja outorga já se encontram vencidas ou estão com prazo de vigência próximo do fim tornando premente a sua regulamentação adicionalmente cabe pontual que a matéria hora análise já foi objeto de avaliação por parte do TCU e nesse contexto visando atentar para os apontamentos daquela corte mas também possibilitar adequada avaliação das contribuições e desenvolver as interações necessárias com os diversos agentes setoriais interessados na questão deu ciência ao referido tribunal da instrução em curso e apontou a necessidade de maior prazo para a conclusão do processo de audiência pública face à profundidade e extensão das análises necessárias à conclusão da proposta normativa nesse modo no presente momento impõe-se necessário sopesar o prazo de interação da agência com o setor a tempestividade buscada pelo TCU e a tarefa da ANEL de aprimorar a norma proposta diante de todo exposto entendo que o processo está devidamente debatido e em condições de ser deliberado ademais registra-se que a Abragel encerrado o período de contribuições apresentou ponderações adicionais as apresentadas no período de audiência a associação cuidou de pontuar aspectos relacionados a encargos valor máximo de UBP taxa de remuneração dos custos operacionais custos diversos e riscos hidrológicos diante dessas considerações apresentam-se as seguintes avaliações com relação ao encargo a questão foi devidamente avialiada no item 2.5 onde restou evidente o não cabimento da incorporação da CEFUR e do PID nos parâmetros que compõem o custo regulatório com relação ao volume máximo da UBP a proposta de adoção de 50% do PLD mínimo como referência não deve prosperar a aplicação do PLD mínimo reside na avaliação de que no limite não seria razoável comercializar energia tendo um custo pelo uso superior portanto a contribuição da Bragel não merece ser acolhida com relação a taxa de remuneração dos custos operacionais foi bem explicada pelo doutor Mateus e com relação aos riscos diversos nós também já enfrentamos o tema e não foi aceito com relação ao risco hidrológico apontada a necessidade de ajuste na formulação matemática para o cálculo da UBP de modo que o percentual adotado da redução da garantia física nos termos descritos do item 2.6 incida apenas sobre a receita as áreas técnicas julgaram adequada a proposição uma vez que os custos são fixos e não devem variar com a garantia física motivo pelo qual será ajustada a fórmula refletindo receitas e custos em reais ano adicionalmente na etapa derradeira da presente instrução foram realizadas interações adicionais dessa relatoria como acompanhamento das áreas técnicas com associações e agentes setoriais que contribuíram ao longo da audiência desta ocasião destaca-se o seguinte ponto a Enel Green Power frisou a situação da PCH Agrotrafo empreendimento alcançado pelo normativo em apreço o qual por razões bastante particulares mesmo após o encerramento do prazo da concessão anterior incorreu no pagamento de UBP ao ver da empresa qualquer solução normativa com imposição de pagamento pelo uso do bem público desde o início do prazo da concessão renovada deve considerar a situação fática acerca dos pagamentos pretéritos citados em meu juiz as considerações trazidas pela Enel Green Power não ensejam em qualquer modificação na estrutura normativa proposta no tocante a cobrança pelo uso do bem para o integral período da concessão prorrogada já restou latente o seu cabimento pelo exposto anteriormente ademais a discussão sobre a precedência dos valores já cobrado face àqueles que serão calculadas nos termos normativos a ser ditado não aduz motivação para nortear a regra geral e abstrata a respeito do método de cálculo entendo esse enfrentamento como típico das etapas subsequentes a edição da norma onde ocorrerá devida instrução para avaliação do potencial da potencial prorrogação pelo poder concedente desse modo caberá a SCGIR observar tais questões específicas na eventual instrução do pleito de prorrogação por fim entende-se que o referido normativo em linha com a prática de análise de impacto regulatório adotada pela agência em um prazo de cinco anos deve ser reavaliado permitindo verificar a pertinência de eventuais adequações à metodologia e aqui vem a questão da metodologia revisada após AP09 de modo compilar os pontos da metodologia revisados após AP número 9 de 18 apontas e as seguintes alterações adotadas métrica considerada nos leilões para definição dos custos de referência fator 09 a ser aplicada a garantia física na composição da receita para tratamento do risco hidrológico valor máximo equivalente ao PLD mínimo em vigor valor mínimo equivalente a 1% do preço de referência e a taxa de fiscalização e de estimativa de encargo de conexão e uso para empreendimentos em sistema isolado ambos na componente encargo calculado conforme regulação específica e o valor da UPP deve ser o equivalente ao período de 30 anos cabendo sua cobrança em valores do ou decimais aí vem aqui a fórmula que o advogado não consegue explicar muito por todo exposto quer dizer eu vou retirar aqui porque pode ser que o doutor Ramalho aqui tenha tenha o domínio aqui da situação por todo exposto a minuta da resolução normativa conforme o anexo está em condições de ser aprovada para publicação de forma a estabelecer a metodologia para o cálculo do valor do pagamento pelo UPP por aproveitamento hidrelétricos alcançados pelo artigo 2º da 12783 nos termos do artigo 2º do decreto 9158 de 17 passo ao dispositivo e diante do exposto do que consta o processo 48.500.5724.2017 traço 91 voto por aprovar a emissão de resolução normativa minuta anexa que estabelece a metodologia para cálculo do valor do pagamento pelo uso do bem público referente ao aproveitamento hidrelétricos alcançado pelo artigo 2º da 12783 de 2013 nos termos do artigo 2º do decreto 9158 de 2017 é o voto senhores diretores em discussão bom só fazer breves comentários aqui queria parabenizar o diretor Efraim e a SRG é um processo intensamente discutido aqui na agência em que buscou-se uma solução de equilíbrio inclusive no percentual 50-50 que na verdade falando 50-50 parece que era uma decisão simples mas todos os parâmetros teve uma ampla discussão no preço de referência os valores dos custos dos encargos até durante a apresentação do Matheus eu fiquei com uma dúvida sobre a Cefur mas depois eu resgatei aqui o que a gente discutiu na reunião técnica e de fato faz sentido porque senão o consumidor receberia depois mas estaria pagando no cálculo do BP e o que o comando da lei que se paga o BP e também se paga os 50% da Cefur se for no caso de uma autorização acho que a proposta está bem equilibrada acho que estamos prontos para avançar e regulamentar esse processo para que se possa suceder na prorrogação das das outorgas que já possuem inclusive o prazo vencido é de fato o processo teve um um longo período de discussão e também nós temos que de fato avançar com o regulamento pois temos um grupo de quase 20 empreendimentos cujo autorga já venceram ou estão próximas a vencer de tal sorte que é importante a gente ter esse regulamento concluso e não menos importante também lembrar que a legislação se encontra em plena vigência e sua observação é mandatória e da forma como está sendo conduzido não traz prejuízo pois nós estamos fazendo aplicando esse regulamento desde o momento em que a outorga foi vencida então não há período em que não há arrecadação de receita isso traz toda a tranquilidade por ter privilegiado esse debate e chegar agora com toda a segurança para a deliberação da matéria um ponto importante diretor porque havia um questionamento com relação ao tribunal de contas justamente com relação a demora e a efetividade da determinação legal no entanto a decisão hoje que se encaminha é no sentido justamente de o consumidor o contribuinte assim como nós quisermos pensar nós não imputaremos isso transferiu a decisão de regulamentar para a agência recentemente e a agência de forma expedita até mesmo para um processo dessa envergadura e do que nós estamos a tratar e aqui parabenizo a SRG e SCG que estiveram envolvidos aqui nesse processo nós estamos dando uma resposta para a sociedade porque a priori em grande medida esses bens eles assim como os demais que não entraram no artigo segundo são bens públicos dos contribuintes então a União poderia ter optado por licitar isso e ganhar algum alguma regadação em cima desses leilões dessas usinas mas não optou para o prorrogar e ter aqui uma UBP que isso aqui vai vir a contribuir para a CDE o que naturalmente vem para tentar aí minimizar os impactos na tarifa dos brasileiros então esse ponto esse foi um dos principais pontos que a gente conseguiu avançar e todos os outros pontos que nós não avançamos que são casos concretos como o da Enne Green Power como uma questão muito atinente ao grupo Votorantim que está numa cascata em sistema isolado entendemos que isso deve ser matriculado em processo específico com instrução específica das áreas e aí sim deliberado por esse colegiado Perfeito e antes de submeter a matéria a votação só informá-los que se encontra aqui no nosso colegiado Alex Alex da OCDE a agência está passando num processo por peer review então muito bem-vindo a acompanhar nossa reunião Alex e sua equipe então em votação voto com o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da NEL decidiu aprovar a emissão de relação normativa que estabelece a metodologia para cálculo do valor do pagamento uso do bem público referente a aproveitamentos hidrelétricos alcançados pelo artigo segundo da lei 12783-2013 nos termos do artigo segundo decreto 9158-2017 esse era o último processo da pauta então portanto declaro encerrada a 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa tarde a todos e fazemos a pergunta de agora do 30 para o 5 um máximo de referência para a Obrigado.